Luiz Carlos Prats, é a hora dele. Aqui no nosso Balanço Geral, traz um comentário focado na pandemia. Qual a palavra? Responsabilidade. É isso, Prats, boa tarde. Olá, Polito. Grande Polito, estamos iniciando a semana, uma segunda-feira, onde olhamos para o horizonte à espera de uma boa notícia. Muito difícil esta boa notícia, a partir do céu nublado de Brasília. Muito bem. Que ninguém erga a voz, faça a mínima crítica ao prefeito Jean Loureiro. Ele tentou, de todos os modos, preservar a saúde da cidade de Florianópolis, da população, e, consequentemente, por via de extensão e exemplo de toda Santa Catarina. Foi pressionado, foi criticado, foi duramente execrado. Vocês sabem do resultado? Ontem recebemos uma ligação, eu recebi uma ligação de uma enfermeira, e ela me contou do horror em que estão os hospitais de Florianópolis, lotados, UTIs sem vaga, infectados de toda sorte. Mas a estupidez é internacional. As últimas horas, imagens de Londres, um centro cultural da Europa. Mas que centro cultural, Carapárida? A capital mundial do consumo de drogas. Velhos promiscuos, bebendo-se, agarrando. Uma promiscuidade exemplar. Leblon, no Rio de Janeiro, a zona bonita do Rio. Ordinários, safados, sem vergonhas, promiscuos e orgíacos. Ali, naquela aglomeração que depõe contra a saúde pública. Porque se um camarada deste se infectar e morrer, graças a Deus é um a menos para incomodar. E se este infeliz infectado infectar outro e ele próprio não morrer, a sociedade não está reagindo. Por quê? Porque prepondera a ignorância. E a ignorância não é não ter ido à escola. É uma insensibilidade para perceber a realidade. Estamos aí com as informações cansativas, repetidas, exaustivas. Tenho ouvido muito dizer pô, não dá para aguentar mais ligar a televisão e vocês só falam de coronavírus. Querias que falássemos do quê? De moda? Do futebol, quem sabe? Uh, da Copa do Brasil? Vai te olhar num espelho obtuso na bermuda? Chinelão? Ignorância é o nome do jogo. O nosso prefeito fez o que pôde. O derrubaram com todo tipo de crítica. Queriam ganhar dinheiro. Queriam faturar. Academias. E não sei mais o quê. Frescoragem. Do primeiro ao quinto invertido. Como se dizia no tempo do jogo do bicho. O resultado está aí. Florianópolis não é mais exemplo. Santa Catarina, muito menos. E o Brasil, líder mundial de infectados e mortos. Que pouca vergonha. Povo descarado. E digo isso para os que merecem. E muitos agora me vendo e ouvindo.